Palavras do próprio Isayama, abre aspas. Eu quero agradecer a todos os fãs. Eu não sabia como me sentiria sobre o final da história. Eu estava passando por um momento bem difícil e peço desculpas. Carregar sentimentos pesados me deixou triste. Mas ontem eu conheci vários fãs enquanto autografava mangás. E eles me disseram que o final foi ótimo e que amarraram tudo. O que me deixou muito feliz e fez com que essa viagem fosse uma grande experiência. Muito obrigado. Essas foram as palavras de Hajime Isayama, o autor de Attack on Titan, em novembro de 2022, no evento Anime NYC nos Estados Unidos. Pela primeira vez, o autor participou de um evento fora do Japão. E além de várias lágrimas e pedidos de desculpas, Isayama fez uma revelação que vai fazer você se contorcer na cadeira. E para começar a falar sobre isso, o Isayama, desde que terminou o mangá, está pedindo desculpas. Agora, ele disse que estava em um momento ruim e que o fim não era para ser exatamente assim. Ele deixou os sentimentos entrarem na frente e isso mudou o final da obra. Mas em momento algum, ele disse que quer mudar o final ou que vai fazer algo novo. É claro que meu sensor de teorias explodiu nessa hora. Afinal, muitas teorias mundiais apontam que o anime vai ser diferente do mangá. Vai ter um final diferente. E agora, isso se tornou um pouco mais real. Eu, sinceramente, não esperava lágrimas do Isayama ao falar sobre o final da sua história. Se até ele chora em pensar naquele final, quem somos nós? A verdade é que o autor relacionou o momento difícil que ele estava vivendo com Attack on Titan. De forma que a obra se tornou um trauma para ele. Caso contrário, ele jamais choraria em público ao falar da sua obra de sucesso mundial. Entre os dias 18 a 22 de novembro, enquanto esteve nos Estados Unidos, o Isayama disse várias coisas inéditas e vamos ver tudo sobre elas aqui. Entre as suas falas, ele disse Attack on Titan foi fortemente influenciado por filmes de Hollywood, séries de TV e a cultura norte-americana. Então, estou animado para conhecer fãs desse lugar onde sempre sonhei em ir. Além disso, estou ciente de que a conclusão de Attack on Titan foi bastante polêmica. Ele ainda continua. Estou aberto para receber opiniões honestas das pessoas. No entanto, eu agradeceria se fossem gentis. E é aqui que o Isayama gagueja e tenta desviar o olhar. Ele realmente não ficou satisfeito nem orgulhoso de ter terminado a obra como ele terminou. Ele se arrepende de ter levado a história até aquele lado. E isso nos leva a uma pergunta muito simples. Se o Isayama disse que o final foi criado pelas suas emoções negativas e falta de vontade de escrever, será que existe outro final? Será que o Isayama pretendia fazer outro fim? No caso de não estar passando por esses momentos difíceis e complicados e caso ele estivesse com o psicológico em dia, as coisas seriam diferentes? Caso contrário, se ele não tivesse outro final, isso significaria que o Isayama começou sua história sem pensar em um final. E isso também significaria que ele escreveu o final da história de última hora. Acontece que Attack on Titan sempre teve muita profundidade e o autor sempre se preocupou diligentemente com os detalhes, sendo muito cauteloso para nunca cometer erros. Mas agora ele está dizendo não só que cometeu um erro, como escreveu um final novo ou diferente. Sinceramente, eu nunca vi nenhum autor pedir tantas desculpas pelo final da obra ou até mesmo chorar ao falar sobre isso. Outra dica que o Isayama deu nessa entrevista é que ele gostaria de ter levado sua história mais longe. E ele deixa isso claro quando ele diz que não acredita que já terminou a história. E nem acredita que tenha terminado ela daquela forma. O autor deixou claro que ele pretendia algo diferente para o final. Mas fica a enorme pergunta de qual era a diferença que ele tanto queria para esse outro final. O que ele não pôde fazer. Além disso, ele deu algumas declarações que vão muito além do que qualquer fã esperava. Agora que nós sabemos que ele não estava em um bom momento e que estava criando e escrevendo com uma enorme pressão, as coisas fazem muito mais sentido. O que me deixou mais abismado de todas essas declarações nem foram os fatos do final da obra, e sim a declaração sobre a Gabi. Essa personagem, desde a sua aparição, foi muito polêmica. Ela foi odiada por uns e defendida por outros. Suas atitudes eram impensadas e emotivas. Muitas vezes, ela era completamente imprudente e colocava a vida dela e dos outros em risco. De forma que Gabi mostrou uma grande habilidade em vários aspectos. Mas o Isayama jogou uma bomba nessa história. Ele falou que a Gabi Brown foi inspirada na Arya Stark de Game of Thrones. E aí você já sabe. Caso você tenha visto Game of Thrones, dá pra ver claramente que o Isayama estava mal quando ele criou essa personagem. Há um tempo atrás, inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal comparando o final de Game of Thrones com o final de Attack on Titan. E adivinha só? São praticamente iguais. O protagonista fica louco, destrói tudo, mata um monte de inocentes, destrói as muralhas e morre no final pelas mãos de alguém que ele amava. Isso! Os dois finais são totalmente iguais. Existem outras características que deixam os dois finais ainda mais semelhantes. Mas eu não vou falar de todos eles aqui. Você pode conferir o vídeo que eu falei somente sobre isso na sequência. O autor se mostrou super preocupado com a sua segurança e bem-estar durante todo o evento. E, inclusive, chegou a relatar que após o lançamento do último capítulo, ele recebeu várias ameaças de morte, a maioria anônimas e vindas dos Estados Unidos. Agora que ele estava presencialmente nesse evento em solo americano, ele pediu gentileza pela parte dos fãs e tentou se explicar de todas as formas possíveis. E em mais uma de suas declarações polêmicas e controvérsias, o Isayama disse que, no fundo, Eren é um cara legal. De forma que, pra nós, fãs de Attack on Titan, fica cada vez mais difícil entender o que o autor quer dizer com a sua obra e suas declarações. Se o Eren era um cara legal e gentil, quer dizer que realmente existia outro final? Ah, eu gostaria tanto de fazer algumas perguntas diretamente pro Isayama. Próximo ao final das suas declarações, o Isayama disse que é muito próximo do dublador japonês do Eren, e que se inspirou, em alguns traços do seu próprio amigo, na construção de alguns aspectos finais do Eren. Mas o que realmente me balançou, de forma geral, foi o Isayama falar que não sabe se terminou o mangá ou não. Ele disse que não tem planos pra escrever mais nada, nem que quer criar algo novo. Mas ele mesmo diz não ter ideia se a história realmente acabou ou não. Para bom entendedor, já basta isso pra saber que um dia ele vai tentar retomar essa história. Quem leu as páginas finais, já viu claramente que o autor deixou uma margem enorme pra continuação. E agora, ele deu mais uma pista. Em suas declarações de inspiração, o Isayama disse que o Falco também foi retirado de uma série americana. Ele gostaria que o Falco fosse semelhante a Jess Pinkman, de Breaking Bad. E assim, começamos a notar algumas semelhanças que realmente apontam coisas parecidas. totalmente diferente da Gabi e da Arya. O autor também falou um pouco sobre a sua história e sobre a insegurança que o dominou no início da sua carreira. Segundo ele, a obra deveria se chamar Humanos vs Titãs. E que ele considerava seus traçados e desenhos muito ruins para entrar nesse meio. De forma que o início da sua carreira foi conturbado e difícil. Já os fãs que estiveram presentes no evento, como jornalistas e influenciadores, deram um feedback muito positivo sobre a presença do autor. E muitos fãs ficaram felizes em conhecer esse mangaka lendário. A criação e desenvolvimento do Attack on Titan na sua totalidade foi genial. E com certeza foi uma obra que conquistou o mundo inteiro. Agora com seu polêmico final saindo em anime, finalmente teremos a repercussão geral de todos os fãs. Isso ainda não aconteceu por um motivo muito simples. A maioria dos fãs não leem o mangá e não gostam de spoilers. De forma que a primeira parte do fandom de Attack on Titan que leu o mangá e acompanhou o encerramento da obra já fez o seu barulho. Agora, a grande parte das pessoas, que são muito mais numerosas do que as pessoas que acompanham pelo mangá, essas pessoas vão finalmente dar a sua opinião sobre o fim. Alguns animes já passaram por essa mesma situação. E o que aconteceu foi exatamente isso. O final do anime foi diferente do mangá graças à reprovação do primeiro público. Eu não posso afirmar pra vocês que será assim. Mas essa entrevista do Isayama deu vários indícios de que isso realmente vai acontecer. O final do anime pode ser diferente do final do mangá. Porém, ele não chegou a dizer que o final foi um completo fracasso. Tudo o que ele disse foi que não acabou da forma que deveria. Nas entrelinhas, dá pra entender que algumas coisas deveriam ter sido feitas de formas diferentes. E também dá pra entender que o Isayama passou a impressão errada na sua mensagem. Sendo que muitos fãs consideravam uma apologia a ideias extremistas de eliminação em massa e o descarte populacional. Muitos fãs atacaram e se revoltaram por conta dessa apologia. Já que a obra aceitou isso e tratou como uma saída possível e um caminho pra paz. Justificando a violência e o massacre como algumas recompensas a curto prazo. Dessa forma, o Isayama realmente tem motivos para criar algo diferente no final do anime. Pois ninguém quer ser visto como um influenciador de violência ou apoiador de aniquilação humana. A verdade é que ele complicou tanto a história que ele se prendeu em um labirinto sem saída. Ele foi levando a história para um local onde ele mesmo caiu na sua armadilha. O Isayama deu um checkmate em si mesmo. E isso desagradou muito os fãs. Porque ficou perceptível que ele já não sabia mais o que estava fazendo. Os fãs conseguiram pegar autógrafos e conhecer pessoalmente o autor de Attack on Titan. Muitos deles dedicaram a postar em várias redes sociais como estavam felizes em conhecer o genial autor. Agora que a última parte do anime será finalmente lançada, o Isayama continuará participando de eventos e entrevistas e liberando importantes informações sobre a sua obra. Inscreva-se para ver todas as novidades e se manter informado de Attack on Titan. Se inscreva aqui no canal Anime no Kokoro. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima!